Ameiamos um convite especial, hein? Ayrton! 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 E lá no Brasil! Eu achei que não ia ganhar. Eu tive uma corrida muito difícil. 1,25 e 7. Um carro com problemas. O Patrícia andou 1,21 e 6. Sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada. Olha como ele briga com o carro. Perdendo velocidade. 1,25 e 8. Os adversários se aproximando. A diferença cai para 5,4. Eu perdi totalmente a quarta. Vai voando o Patrícia e para cima. A quinta, sem a terceira. 1,24 e 7. Todo drama no final. Está chovendo. Nada funcionou. Vamos ver o Senna, se ele tem aí o coelho para tirar da cartola. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta, as últimas sete voltas. Bom, não vou contar mais. Ganhando de ponta a ponta. Fez tremer.